O novo Porto Seco foi construído na margem da BR-163, em Dionísio Cerqueira, pela empresa que ganhou a concessão para construção e operação. Ela fica em uma área de 175 mil metros quadrados, com capacidade de operação de 600 vagas para caminhões, além de um bolsão para outros 100 veículos em espera. A estrutura possui armazém com câmara fria e pátio para cargas perigosas, além de balanças bidirecionais. A inauguração foi na tarde desta quinta-feira, com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. É uma obra estruturante. Isso vai fazer com que as condições de receber tudo o que nós vamos importar, passando por aqui, isso vai valorar, isso vai dar crescimento econômico, isso vai dar desenvolvimento, isso vai gerar emprego. Foram investidos 50 milhões de reais pela iniciativa privada, e isso deve gerar inicialmente 55 empregos diretos. O novo Porto vai desafogar o volume de desembaraço aduaneiro do antigo, construído na década de 90, onde passavam cerca de 300 caminhões diários. A Dionísio Cerqueira vive muito em função do comércio exterior, então a gente espera quadriplicar o número de caminhões que vão passar por aqui diariamente, isso certamente vai gerar empregos e melhoria para a economia do município, que nos deixa muito felizes. O Porto de Dionísio Cerqueira é a única ligação oficial de Santa Catarina com países que compõem o Mercosul, e a partir de janeiro receberá incentivos fiscais a bens ou mercadorias importados pela doana. Inicialmente não irá operar em capacidade máxima, mas isso deve ocorrer de acordo com a demanda. Dependendo da escala de volumes, a gente vai antecipar uma segunda parcela, que é uma ampliação da área aqui para atender até 700 caminhões por dia, com isso, com certeza haverá muito mais geração de emprego e renda na região.